Este desafio virá o Barba Branca. Duvido você, terá que é o pá, a espada e a fruta. Vamos ver se você consegue. Desafio aceito, maninho. Deus abençoe. Bora lá pro vídeo, galera. Deixa seu comentário aí com o próximo pra me se transformar aqui no BroxFruit. Bora pro vídeo. Nesse vídeo eu vou se transformar no Barba Branca, sim! O grande Barba Branca, poderoso, comedor da fruta, Quake, aqui no BroxFruit. E vocês estão perguntando, galera, porque eu estou aqui no primeiro Cia, por quê? Fazemos também o pá, a Bizenta. E vou mostrar pra vocês como pegar ela. Vocês têm que vir aqui no C1 da Skypiea e vir falar com esse maninho aqui, galera. Aí, ó, Bizenta. Aí você vem aqui e compra. Eu já comprei, tá, galera? Um milhão aqui, ó. Eu já tenho ela, beleza? Vocês precisam de um milhão pra comprar ela. Enfim, galera. E eu vou aqui agora ir lá pro terceiro Cia pra não se transformar no Barba Branca e o pá, beleza? Vai ser muito rápido. Eu já vou se transformar nele. Então, um, dois, três! Pronto, galera! Virei o Barba Branca, mas tá faltando algo aqui nele, beleza? Que é o quê? A famosa capa dele aqui, galera, que nós temos. Vou colocar aqui. Aqui, galera! Bora! E também é Bizento, né? Não podemos esquecer de Bizento. Aqui. Então tá, galera. Agora tá muito parecido, hein? Fala a verdade, galera. Tá muito parecido aí. Deixa nos comentários. Vou fazer outra coisa também. Vamos girar aqui que dá pra me girar uma fruta. Neleatória. Vamos ver se eu... Ah, mano! Fumaça, velho! Não acredito nisso. Tá nem pra armazenar. Tá, beleza. Agora, galera, temos que fazer o quê? Comer a fruta, né? A Quake. Então, deixa eu pôr aqui. Tesouros e vamos comer a Quake. Tenho três dela. Beleza. Nascarei aqui. Coloquei uma ui e vamos comer ela, galera. Essa fruta deliciosa aqui da Quake. Beleza! Comi a Quake, galera. Vocês podem ver que eu tô maestria 1. E também, na Bizento, estou maestria 1. Vou ter que masterizar a Bizento e também a Quake. Viu? Vamos lá upar ela, né? Eu não vou mostrar o pano como sempre eu faço, pra não ficar muito chato o vídeo. Eu vou upar ela toda aqui, a Quake. E depois mostrar pra vocês cada um. Ah, 150 leves. Meu, rapidinho eu upo isso daqui. E também a Bizento, galera. Vou mostrar pra vocês. Aí, nós vamos lá e fazer as raids da terremoto, que é a Quake, meu. Ixi, aí eu tenho que ver se eu tenho... Eu tenho 21 fragmentos. Não sei se vai dar conta, beleza? Vou ter que fazer umas raids extra aí, pra conseguir mais fragmentos. E aí, eu vou mostrar pra vocês a Quake. Aí, nós vamos despertar a Quake, tá bom, galera? Então, bora lá, mano. Já vou lá upar e já venho. Pra mostrar pra vocês aí os skills da Quake. Bora lá, galera. Já estou aqui, galera. Decidi gravar pra vocês, que eu acho que vai ser muito rápido. Pra nós uparmos a Quake, galera. Vou fazer o mesmo esquema que eu faço aqui sempre. Junto todos aqui. Quem não sabe, eu estou no mar das Guloseimas. Na ilha que a gente invoca o Katakuri, beleza? Então, junto aqui, como sempre, todos. Eu uso... A skill do God Uma. Eita, aqui eu separei todos aqui agora. Por isso que eu prefiro ficar usando o X. Aê, beleza. Juntei todos aqui. Ah, mano. Todo vídeo eu faço isso, cara. Eu me faço errado. Beleza. Agora, vamos usar aqui. Vamos juntar todos e usar o Z. É o soco terremoto da Quake. Olha. Vamos juntar todos aqui de novo. Esse aqui é matar, mas não matou agora. Mas vai matar agora. Deixa eu juntar de novo aqui. Beleza. Olha o tanto, cara. 111 já, mano. Liberamos 2 kills. Matar eles mais uma vez aqui. Já era, cara. Vou mostrar para vocês aqui. Foi o Z, né? Eu mostrei. Vou mostrar o X. Parece... É, parece um pouco. Não sei se tem que segurar. Onda de terremoto e erupção tectônica. Mas beleza, já. Vamos matar mais uma vez aqui o 7, que eu acho que vai upar até o 150. Vamos dar um soco nesse. Nesse. Bora. Beleza. Vamos juntar todos aqui. Usar o X. Dá para usar o X aqui também, dá. Aí, dá quake. Você dá quake. O Z. Vou esperar carregar agora, que como é que tem 3, nós conseguimos usar só ele, galera. O próximo eu já mato aqui, já. Beleza. Ah, foi level 136. Rapidinho, galera. Rapidão. Aí agora, para upar a arma, galera, eu sempre faço o quê? Se vocês não acompanham meus vídeos aí, é novo no canal. Eu pego e desperto aqui o... Minha V4, né, galera. Então, meu objetivo é despertar a V4 e usar a Bizento, que aí eu upo ela. Rapidão, galera. Então, eu também desperto aqui a V4 nesses mesmos bonecos aqui. Bonecos. Ah, NPC. Beleza? Então, bora lá, galera. Vamos lá. Fazer o mesmo esquema aqui. Beleza? Vamos juntar. Rapidão, rapidão. Para longe aqui dali, hein. Bora, galera. Bora. Vou juntar isso aqui. Z, X. Eita, eita. Nossa, quase me matou, velho. Faltou um, hein. Ai, meu Deus do céu. Beleza, galera. Esquinha ematorizada aqui já. Vou ali para não perder tempo. Vou ali aqui para nós batermos neles. Vai despertar o V4, galera. Até vir aqui. Aí, liberou eles lá. Eu vou bater neles até despertar a V4 ali. Aí eu vou para a Bizento, galera. Rapidão. Pronto, galera. Já estou despertando aqui, ó. Beleza. Despertei. Agora, eu venho aqui e vamos matar eles rapidão, galera. Vou tentar juntar todos aqui rapidão. Para nós gastarmos a raça V4 aqui ativada. Tá bom, tá bom. Vamos usar o V aqui para ver. Não fez muito efeito não, mas tá bom. Ai, caramba. Não, matei. Ah, não acredito. Não acredito nisso, mano. Eu fiz errado, galera. Para eu ter usado a espada para bater neles, mano. Tá, tá, tá. Vamos matar esses daqui pelo menos. A gente vai upar um pouco. Até eu despertar a V4 de novo. E fazer, galera. Mas é rápido, ó. Aí, 93 já, ó. Deu tempo, hein. Deu tempo de usar bastante. Se eu tivesse matado ali aqueles, ia dar tempo certinho. Então, vamos despertar aqui a V4 de novo. Já se vocês pegarem o esquema aí que eu faço, né, galera. Mas vamos despertar aqui a V4. E por que eu faço isso, galera? Para não gastar os fragmentos, tá? Porque para trocar lá, os fragmentos é 2.500 ou é 3.000? Não lembro. Se você quer bastante fragmentos, galera. Eu faço isso justamente para a gente não gastar os fragmentos, tá? Até a gente recuperar 3.000 fragmentos, a gente gasta mais ou menos uns 15 minutos. 5 minutos cada raid. 7 minutos cada raid, né? Tá, então aí, ó. Já tá ali quase na metade já. Ah, tá. Esse daqui é mais... Esse daqui. E vamos lá, galera. Pronto, galera. Despertei mais uma vez. Até aqui um sem querer, mas vamos matar esse daqui agora. 105. Agora eu vou matando aqueles lá. E mais uma vez aqui, essa parte aqui, eu consigo, hein, galera. Vamos lá. Vamos juntar aqui eles. O máximo possível. Aqui eu tomo couro, hein, galera. Bora, bora. Vou prestar atenção para eu não morrer, galera. Se eu morrer, eu vou perder a raça V4. Isso daqui é mais difícil de matar. Pronto, galera. Agora eu vou tentar matar aqueles lá. E já era. É, pro jeito... Não vai dar para eu matar esse daqui não, galera. 136. Então quando eu chegar aqui no 150, eu volto já, tá bom, galera? Pronto, galera. Ativei de novo aqui. Agora é para valer. Rapidão. Vamos chegar aqui no level 150 da Bizento, galera. 48. Matar esse daqui, acho que já era. A gente chega. 150, galera. Agora liberamos esse poder. E agora esse daqui, galera. Nossa, que louco, mano. Estamos aqui com Barba Branca V4, galera. E agora, galera, já... Eita! Como nós liberamos já os quatro aqui do terremoto, que é a Quake e o da Bizento também. Beleza? Vamos agora fazer a raid, tá, galera? E despertar a Quake. Bora lá, galera. Bora, galera, fazer a raid aqui agora. Já giramos a fruta aqui. Chamei um amigo para me ajudar ali. O Khan. Aqui é a fruta da barreira. Já vou usar aqui, galera. Então. É... Normal. Bora. Próximo. Terremoto. Para comprar. Beleza. Agora, galera, vamos fazer aqui as raids. Assim que estiver pronto, eu vou mostrar para vocês aqui. Beleza? Cada um. Eita! Cada um aqui. Toda vez eu esqueça, mano. O nome. Despertar, galera. Vamos despertar a fruta. Toda vez eu esqueço esse nome, meu. Pelo amor, velho. Vambora. E vou mostrar para vocês como que é, né? A primeira e as outras eu vou pulando e mostrando só quanto que dá. Eu estou com 22 mil de fragmentos. Eu não sei se vai dar, tá, galera? Mas, se não der, eu vou fazer umas raids e depois eu vou pulando aqui até conseguir. Um detalhe, galera. Eu não tinha percebido, mas eu já tenho a Abisento V2 e não sabia. Porque eu vim aqui que os meus golpes da Abisento já estão diferentes. Eu falei para o meu amigo, meu, vê se esse daqui vai haver dois. Porque eu já matei o Barba Negra uma vez. Barba Negra não. Barba Branca uma vez. Aí eu falei, ah, não vai dar para avançar no vídeo. É o antes e o depois, então. Então, infelizmente, né, galera? Se vocês quiserem ver, comenta aí que eu posso trazer em outra conta, né? Ó, então eu estou com o aqui ativado. Vamos para a próxima ilha. Bora. Vamos para a próxima aqui. Eu estou a morrer, velho. Eu estou a morrer. Estou moscando demais, cara. Primeiro eu mostrei que o meu hacke não está ativado. Deixa eu jogar uma onda aqui para eles aqui. Eu sou muito louco isso daqui da onda, velho. Imagina isso daqui a despertada dela. Como vai ser, velho? Bora, galera. Está quase acabando aqui essa ilha. Vamos para a próxima já. Vamos Barba quebrado aqui, mano. A gente vai perceber. Ela está perdida ali indo para lá. Ixi, todo deslagrado, velho. O ataque dele sem ser despertado. Nossa, me bugou ali. É... Eu estou vendo. Que, tipo, não tem muito alcance, parece. No meu ver, né? Não está tendo muito alcance. Já tem que chegar muito perto. Às vezes para atingir. Está acabando aqui, galera. Vamos para a próxima ilha. Deixa eu matar esse carinha logo aqui. Bota ele. Beleza. Agora ele é do boss. Bora lá enfrentar. Toma cuidado que a cara do boss está despertada, né, galera? Não posso facilitar aqui, não. Não vai ficar perto d'água. Perder a... Ih, está a prela, velho. O meu amigo ali no boss um pouco. Até se recuperar aqui. Bom, até mais. Só falta o boss, galera. Ah, não. Falta mais um lá em cima. Pronto, galera. Despertar o primeiro aqui. Tomara que meus fragmentos dêem para despertar tudo. Porque eu não... Sei... Faço a mínima ideia de quanto que vai ser tudo. Primeiro aqui que nós vamos acender ao Z. Mil fragmentos. Beleza. Deixa eu ver o Z só um pouco aqui agora. Ah, mudou. Acho que é só... Não é mais na frente já. Parece que é mais lateral. Não entendi direito. Né? Mas... Nossa! Que louco, velho. Muito louco, galera. Vamos embora para o próximo. Vamos para o próximo, vai. Já volto agora. Eu vou mostrar, não, a rede como que é. Para não ficar meio chato, né? E repetitivo. Eu vou mostrar só o final. De cada uma. Qual skill vai ser despertada, beleza? Bom, galera. Liberamos mais um aqui. Vamos ver quanto que vai ser esse fragmento e qual vai ser também. É o X e é 3 mil. Eita, meus fragmentos. Vamos lá. É o X agora. Nossa, velho. Muito top, mano. Muito top. Bora aqui. Bora, bora, bora. Fazer mais uma rede. Deixa eu liberar uma fruta aqui. Vou fazer mais uma rede. Já volto, galera. Já volto. Bora, galera. Mais uma. Eu estou com... É, galera. Estou com 21 ainda, hein? Vamos embora, vamos embora. Vamos ver quanto vai ser essa aqui e qual vai ser de novo. 5 mil, cara. O C. 5 mil, o C. É claro. Beleza? Vamos ver aqui agora o C. Como que está? Ah, mas tem que chegar perto o C, mano. Deixa eu ver aqui. Deixa eu carregar um pouquinho. Mas o C eu acho que tem que chegar perto. Estou estrondoso agora, hein? Aí, carregou. Bora. Nossa, já vai pra longe, hein? Bora lá, galera. Acho que é só falta mais uma rede só. Ele é... O V agora, né? Já foi o Z, o X e o C. Agora falta o V. Já volto, hein, galera? Já volto, hein? Pronto, galera. Tudo indica que essa daqui é a última. É o V. Vamos ver o tanto de dinheiro que esse daqui está de fragmento, né? E é isso. 8 mil, cara, de fragmento, velho. Falência, 9 mil. Tem que eu pago, velho, pra eu fazer as outras Rades aí. Mas agora vamos lá, galera. Esse daqui, vamos lá, é o Z. Muito louco, mano. Joga o cara, o bicho, pra longe demais. Esse daqui é o X. Também muito top. Esse daqui é o C, galera. E esse daqui é o V despertado agora. Nossa. Tamanho da onda, galera. Vamos lá. Deixa eu ver duas. Tá, poxa. Tem mais onda? Acho que é quatro ondas que vem. Muito louco, galera. Espero que tenham gostado aí. Esse é o Barba Branca. A Bizento tá aqui também, né? Esqueci de mostrar. A Bizento. Esse é o Z. Esse é o X da Bizento. Esse tá V2 já, tá, galera? Eu matei o Barba Branca lá. Não tem como despertar e mostrar. Ou tirar e mostrar pra vocês. Eu saiba, né? Mas espero que tenham gostado do vídeo. Tamo junto. E é nóis, galera. Valeu, cara. Valeu, Naths, por ajudar aí. Sempre tão comigo aí, meus amigos. Deus abençoe vocês. Se curte, me segue se gostou. I am on a whole nother level Girl, he only fought you over Cause you let him Fuck you, girl, I guess he didn't know any better Girl, that man didn't show any effort Do all I can just to show you your special Certain it's your love that holds me together And you say he been killing the vibe Gotta be sick of this guy Pull up the skirt Get in the right